Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? E eu quero começar esse vídeo dizendo que eu errei 50% de uma análise que eu insisti muito ao longo do ano. Pra quem acompanha o canal aqui de forma assídua, sabe quantas vezes eu falei que eu tinha muita esperança na dupla que envolvia ali, né, Bruno Zappelli e Christian, que eu imaginava que ia ser a dupla que faria diferença pro Atlético ao longo da temporada, pela capacidade técnica, pela capacidade de se adaptar, pela capacidade de se encaixar às características dos dois jogadores. E eu acreditava realmente que ia ser um meio campo potencializado, além do Fernandinho, óbvio que era a nossa grande referência por essa dupla. Eu entendi bem o conceito, eu entendi bem que o Bruno Zappelli faria parte dessa dupla, mas eu entendi mal quem seria a dupla do Bruno Zappelli, né, porque o Christian tá longe de fazer uma grande temporada. E aparece o João Cruz, que apesar da gente já entender que tinha muito potencial, querendo ou não, uma surpresa no elenco principal do Atlético, e se torna claramente o jogador com a maior possibilidade, com o maior encaixe pra fazer essa dupla de meias de muita qualidade, junto ao Bruno Zappelli. E a impressão que dá é que João e Zappelli, nessa reta final de temporada, são as nossas maiores esperanças criativas, e um oásis técnico, principalmente com a ausência do Fernandinho. Parece que a gente tá num deserto, com questões técnicas, e João e o Bruno Zappelli, eles aparecem pra trazer um pouquinho de refresco, e fazer com que o Atlético chegue mais perto do gol, fazer com que o Atlético seja um time mais perigoso, fazer com que o Atlético, no último terço, ele ataque de maneira mais coordenada. E a gente vai falar hoje sobre essa dupla, algo que a gente já falou, inclusive defendeu a titularidade de João Cruz e de Bruno Zappelli contra o Vasco. O técnico Martim Varini optou pelo Christian, acho que o Christian não foi bem, acho que foi um erro do técnico Martim Varini não ter botado o João e o Zappelli juntos, ele tira o Bruno Zappelli, que vinha fazendo um grande jogo pra botar o João Cruz, e eu quero começar a falar sobre esse ponto do Varini, que eu discordo muito. O Varini, ele erra absurdamente ao tentar separar João e Zappelli e fazer com que os dois sejam concorrentes. João e Zappelli precisam jogar juntos. Nos momentos que os dois jogaram juntos, o Atlético criou mais, o Atlético levou mais perigo, os dois super se entenderam bem, afastar João e Zappelli do time titular, afastar essa dupla do time titular, só vulnerabiliza a parte ofensiva do Atlético que a gente sabe que precisa decidir mais os jogos, ter mais poder de matar partidas. Aí o que o Varini vem fazendo? Vem distanciando os dois da onde eles devem estar. Primeiro de tudo juntos, e segundo de tudo assim, não existe segundo de tudo, mas no time titular. Então assim, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, daqui pra frente, o Atlético tem 17 decisões na temporada. O Atlético tem os dois jogos atrasados no Campeonato Brasileiro contra o Fluminense e contra o Atlético Mineiro. O Atlético tem os dois confrontos da Copa Sul-Americana contra o Racing. Se passar, naturalmente, vão ser mais dois na semifinal. E o Atlético tem os 13 jogos finais do Campeonato Brasileiro. O que que isso significa? Isso significa que o Atlético, ele precisa dos melhores em campo. Nesse momento, o futebol, ele precisa, o futebol do Atlético, ele precisa enxergar o momento. Não adianta você fazer apostas de médio, longo prazo, igual o Varini tá fazendo, pra tentar recuperar jogadores ou encaixar jogadores no modelo. A gente precisa dos jogadores que se encaixem dentro de um perfil de jogo. E pra mim, é até difícil de entender o porquê o Varini não quer botar João e Zappelli juntos, porque são dois jogadores que, primeiro, foram muito potencializados pelo modelo de jogo do Martin Varini. O modelo de jogo mais posicional, de posse, de conexões, é o modelo de jogo ideal pra Zappelli e pra João. O modelo de jogo, por exemplo, o Kuka, que era aquele jogo de transição, favorecia zero o jogo deles. O modelo de jogo do Varini favorece. Esses são dois jogadores que estão bem. São dois jogadores que vivem um bom momento. São dois jogadores que estão vivendo ali um cenário de, cara, tem que estar em campo. Tá pingando a óleo os dois. O João foi pra seleção desequilibrando. Vem participando de, basicamente, todos os gols dos times quando ele tá em campo. O Zappelli talvez viva o seu melhor momento, sua melhor sequência com a camisa do Atlético. Então, assim, é difícil de entender. Me vem muito na cabeça uma dupla do Barcelona que também surge num momento muito complicado do Barcelona, que é Pedro e Gavi. Eu sei que os dois se machucaram muito, não tiveram sequência, mas a partir do momento que entenderam que Pedro e Gavi eram diferencial pro momento ruim do clube, cara, começaram a jogar. Não adianta a gente ficar afastando por uma precaução que nem faz sentido. Jogadores tecnicamente tão avantajados num cenário de um atlete que precisa pontuar, um atlete que precisa se classificar na Copa Sul-Americana. No próprio Master United da temporada passar. Master United, ele termina a temporada com o Mainu e com o Garnatio, dois jovens sendo os principais destaques. Então, assim, é até difícil porque Zappelli e João, eles se encaixam muito bem. o João é um jogador extremamente versátil. O João pode ser um segundo homem, um terceiro homem pra que o Zappelli seja esse cara da entrelinha, pra que o Zappelli seja esse cara mais à frente. Inclusive, eu acho que os dois eles alternam muito bem, muito do jogo que a gente sempre elogia de João Cruz e de Bruno Zappelli. Essa capacidade de um fazer o posicionamento do outro, daqui a pouco o outro muda, daqui a pouco os dois se conectam. É difícil de marcar. Porque se você pensar na perspectiva do adversário, você vai ter dois camisas 10 extremamente criativos. Então, a partir do momento que pressionam o Zappelli abre espaço pro João. A partir do momento que pressionam o João abre espaço pro Zappelli. E eu volto a dizer, poucos times na Serie A do Campeonato Brasileiro tem capacidade de jogar com dois camisas 10. Pouquíssimos, a maioria joga com pontos. Então, se o Varini quer realmente provar que pode ser o treinador do Atlético por um longo prazo, eu até acho que pode. eu acho que tem algumas obviedades que ele acaba se afastando que são obviedades desgastantes. obviedades, por exemplo, no sentido de tirar o João e não permitir que a dupla com o Zappelli aconteça. Hoje eu consigo falar que o Zappelli é uma realidade clara pro Atlético por tudo que vem jogando, por tudo que vem desempenhando. E é muito legal a gente perceber que no momento mais decisivo, no momento mais crítico da temporada, o Zappelli vem crescendo. E o João vem aparecendo também nesse momento. O que mostra, primeiro, que os jogadores estão prontos, o que mostra também a maturidade técnica deles, mas a maturidade comportamental. Jogadores frágeis no momento mais importante eles costumam se encolher. Eles costumam murchar. João e Zappelli nos momentos mais importantes e nos momentos mais decisivos e nos momentos mais críticos e nos momentos que o Atlético vem passando dificuldade, eles vêm crescendo. O jogo deles vem sendo mais influente, mais impactante. Então, assim, não tem como olhar pro cenário que os dois estão inseridos e não entender que são os jogadores que tem tudo pra fazer a diferença pro Atlético. E tem tudo pra fazer a diferença pro Atlético juntos. Eu espero que contra o Fortaleza a gente tenha alguma minotagem de João e Zappelli. Porque daqui a pouco o Zappelli sai, a gente vai lamentar muito a gente ter subaproveitado essa dupla junta. Valeu, pessoal? Tchau. Tchau.